Vovó não tava gravando, esqueceu de gravar vocês, brincando, ó, se enfiando embaixo do sovaco da Bárbara. Se enfiando embaixo do sovaco da Bárbara. Ah, e essa é queca, queca, sapeca. Vai dormir, vai dormir. Canta pra ela, queca, sapeca, nariz de meleca. Canta pra ela, ela gosta da musiquinha dela. Não, não, não puxou. Nariz de meleca, nariz de meleca. É, mas não pode bater no narizinho dela, ela só não respira. É carinho, fofinho. Ó, meus docinhos da vovó, meus docinhos da mamãe. Olha a orelha dela, ela caída. É, a orelha dela, ó, olha, ela tá fazendo, tá se esfregando, ó. Ah, de carinho, de carinho, carinho. É, turma. Eu já vi um negócio segurando o gato. É, filha. Negocinho de cortar unha. É, corta a unha do gato. De segurar. É. Sim, pra cortar a unha dele. É, cortar a unha. Isso, gente, é família. Isso é gostoso. Gostoso, ó. Ela gosta. Minha gatinha. Minhas duas gatinhas, viu? É o gatinho despedida pra tia, porra. Gatinha. Gatinha da vovó. Gatinha da mamãe. Manda beijo. Manda beijo, Barbie. Manda beijo. Beijo. Fala tchau, galera. Fala, fala, gatinho. Fala, fala. Tchau, galera. Tchau, galera. Fala, eu sou linda. Tchau, galera. Eu sou a linda da vovó. Ó, fala. A Kekinha falou tchau, galera. Falou. E você vai falar. Fala. Tchau, galera. Linda da vovó. Ela não fala. Ela só fala com a bagunça. Beijo, gente. Tchau.